Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao Posto Vila Guarani. Lavagem, lubrificação, abastecimento e troca de óleo. Aqui você encontra ótimo atendimento com profissionais capacitados para executar um trabalho rápido e eficiente. Além disso, sempre tem uma promoção diferenciada para você. Posto Vila Guarani, combustível com qualidade e preços imbatíveis. Avenida Emeuclefe, 71, bairro Ipu. Telefone 2521 1477. Graças e paz, querido amado, telespectador, uma alegria muito grande. Pegar uma carona com a sua telinha, mais este momento de reflexão. Uma palavra do coração de Deus ao seu coração. Querido amado telespectador, aonde você está hoje? Amado, a sua decisão hoje, ela é totalmente da diferença das decisões de ontem. Mas, eu queria te dizer, onde você estará amanhã, dependerá das decisões que você estará tomando hoje. O passado, não podemos reavaliarmos porque já tomamos as decisões. O momento presente é o momento oportuno de tomarmos decisões direcionadas dentro da sabedoria de Deus. O amanhã não nos pertence, mas o fruto das nossas decisões hoje vai influenciar no amanhã. Amado, a sua decisão, ela precisa ter e ser de uma forma de bom humor. Porque o mau humor é tudo aquilo que você faz movido através da ida, através do momento em que você passa totalmente desconfortável com calúnias, momentos de brigas. Mas, isso precisa ser reavaliado, principalmente com base no amor e da compaixão que Jesus Cristo nos deixou. Assim, precisamos ter uma base de uma decisão também levada pelo amor e na compaixão. Querido, ser eficiente é fruto de uma decisão. A recíproca é absolutamente verdadeira. Fazer uma diferença positiva nesse mundo é uma decisão sua. Em resumo, as coisas que de uma maneira prática e objetiva afetam a qualidade da sua vida são frutos da sua decisão. Existem muitas coisas nesta vida sobre as quais você tem pouco ou nenhum controle. Contudo, você tem completo controle sobre si mesmo e sobre a atitude que você irá tomar como resposta às ações do mundo ao seu redor. Você não pode decidir como serão as condições do tempo. É verdade ou não é? Não é isso? No entanto, você pode decidir qual será a sua atitude no caso de chover, de ventar, esquentar ou até mesmo esfriar. Você pode se vestir, você pode se proteger. Há um controle, querido, sobre algumas decisões que possamos tomar e outras não. Por exemplo, controle sobre a economia mundial, né? Sobre as condições do mercado atual. Vão afetar o quê? Os seus negócios. Mas você tem completo controle sobre o modo em que irá responder essas condições? Provavelmente não. Hoje você tem decisões importantes a tomar. Permita que essas decisões façam a diferença. E elas certamente hão de fazer, porque este é o momento presente que você, telespectador, me assiste. Sabe por quê? Porque Deus quer te dar sabedoria para lidar em meio às suas decisões. Medite. Medite dentro da palavra de Deus que não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não seja ansioso. Não tenha ansiedade. Espere. Refrita. Pense antes de tomar uma decisão que poderá refletir no seu amanhã. Talvez o que você está vivendo hoje, de uma decisão passada, que o fruto que você está colhendo é um fruto de uma decisão precipitada. Mas Deus é misericordioso. Deus quer fazer com que você venha tomar decisões sábias, importantes, dentro do plano e dos objetivos que Ele estabeleceu para a sua vida. Meu amado telespectador, saiba que o Senhor tem sempre o melhor para aqueles que nele esperam. Pense bem, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins 441, Conselheiro Paulino 2528 2058. www.valtruccaminhões.com.br Obrigado.